Os para-atletas de alterofilismo de Londrina precisam de apoio para continuar treinando. Os gastos com transporte e também com viagens para os campeonatos têm pesado no orçamento. O instituto onde eles treinam mudou de endereço recentemente e também precisa de uma estrutura melhor. Essas pernas são mais do que preciosas. Os para-atletas de alterofilismo se preparam para o campeonato paranaense, que será realizado em março em Curitiba, que já serve como preparatório para o nacional. Tem sido bom, acho que a gente vai colher grandes frutos. Estou ansioso, quero que chegue logo. Ao mesmo tempo que a gente quer que chegue logo, a gente espera que demore um pouquinho mais para a gente ter mais tempo para trabalhar, porque faz só dois meses que eu estou aqui. Mas ao mesmo tempo, ansioso para chegar logo e fazer um grande trabalho. Todos esses para-atletas têm algo em comum, a vontade de treinar cada vez mais e trazer mais medalhas para casa. O problema é que aqui no instituto faltam muitos recursos. Por isso que eles lançaram a campanha Adote um para-atleta, para que empresas da região patrocinem o instituto e tragam mais investimentos para o projeto. A empresa pode estar fazendo doação pelo PIX, daí a gente emite nota fiscal, tudo certinho. O dinheiro vai direto para a conta do instituto, é tudo perante a lei, tudo certinho. O Instituto Pernas Preciosas existe há cinco anos. Recentemente, o projeto precisou mudar de lugar por questões financeiras. O novo espaço, que fica no centro comunitário do João Paz, na zona norte de Londrina, enfrenta diversos problemas. Um deles é a falta de energia elétrica. A gente pegou aqui, foi cedido, como eu falei para você, a estrutura estava sem nada. A gente trouxe os nossos equipamentos, só que a gente não conseguiu ainda fazer ligação elétrica. Os ventiladores, para eles estarem treinando com esse calor todo, está no improviso, não tem energia para nada. Geladeira, agora que conseguiu ligar, que nem água gelada eles tinham. A estrutura aqui é cedida, mas é bastante precária. Nós estamos aqui lutando para continuar aí nos treinos. A falta de recursos afeta o rendimento dos paratletas. Muitos não conseguem treinar todos os dias por conta da dificuldade de ir até o instituto. E alguns atletas que não têm recurso para vir todos os dias treinar. Então, acho que a gente tem dois ou três atletas que conseguem vir todos os dias. Outros conseguem vir três vezes na semana, tem alguns que vêm apenas duas vezes. E isso impacta negativamente no rendimento deles? Sim, quando a gente fala em alto rendimento, o ideal é trabalhar todos os dias. Tem alguns que não conseguem. Cada um tem uma história de superação que vai muito além do halterofilismo. Todos eles precisam do esporte para viver. A minha vida representa tudo. Eu tive um tempo de depressão, estava bem ruim mesmo. Mas graças a Deus é o esporte, os atletas que me ajudaram, me apoiam. E graças ao Instituto Pernas Preciosas, estou aí na atividade de novo. Mudaram drasticamente a vida pelo esporte, através do esporte e do instituto. A importância que tem o esporte é importante, muito importante. O objetivo da nova gestão é oferecer ainda mais esportes no instituto. Mas para isso, é necessário mais investimentos. A gente já pegou a instituição bem baixo, bem defasada financeiramente. A gente teve problemas com os administradores anteriores. Então, agora a gente está precisando reerguer, né? Olha, quem quiser ajudar o grupo de para-atletas, pode entrar em contato com a Edneia, que é a presidente do instituto. O número é 98403-2658. O número é 98403-2658.